Fala galera, beleza? Ligia e BMX falando aqui. Galera, é o seguinte, tava vindo pra cá, certo? Gravando conteúdo pra vocês, só que aí, eu fui ver que cheguei aqui e não tinha gravado nada. Fiz um vídeo diretão pra vocês e não tinha gravado nada. Tinha só batido uma foto e não gravei nada, galera. Sei que tava no modo de câmera, mas tava no modo de bater fotografia e não deu certo. Mas é isso aí. Estamos aqui na pista de Messegena, certo? Vamos conhecer aqui a pista. Se você gosta desse conteúdo, curte, comenta, compartilha. Bora pra cima, galera. Bora. Fazer um vídeo aqui diretão pra vocês, naquela alta qualidade. Quem conhece aqui a pista de Messegena, sabe como era aqui, né? Nos vídeos anteriores, nos vídeos que a gente fez aqui, saber como era aqui. Agora, tá modificada, a galera fizeram uma reforma geral aí. Ainda não foi marcada a data de inauguração, mas a galera já tá dando um score, já tá andando. Bora, galera. Fazer um vídeo diretão aqui pra vocês. Bora, 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 bora. Vou descer aqui o quarto, hein? Vou pegar aquele caixotezinho ali, ó. Que agora a parte de baixo tá maior. Aí a parte de cima tá menor. Vamos lá. Aqui, vamos descer o quartozinho aqui. Suave. Normal, de boas. Esse piquezinho na tela. Pode ter sido que tá bem suave também. Tá bom. Os napizinhos só de H. Fibouzão suave. Bem suave, galera. Pistancinha da hora, mano. Ficou irmãozinho aqui? Vamos jogar um fibão aqui. Fibouzão de a hora. Pegar um double-peg aqui, um double-peg no quarto. Isso dá? Dá algo? De boas. Suaveira total, galera. Ah! Que borragem aí, pô. Ué, já, já. E aí, pra terminar essas manobraszinhas pequenininhas, cê é fácil. Tá pra treinar, mano. Tá bom, mano. Ó, piste que por aqui, Zé. Dá pra mandar uma manobra boa na boca. Castelão, pão pão pão. Ó. Zé. Abduzido. Abduzido se entregou as traças. O Zé ainda tá com a bike. Não, o Jean eu já disse a ele. Ele tá igual eu. Só ia pra piso, pra conversar. Pra pedalar. O estilo da estilo Romulo. É, pronto. Chegou. O Romulo já desistiu, viu, Romulo? Aqui, ó. Marquinhos vendeu a bicicleta do menino também. Tu parou, mas não era pra ele ter parado, não. Aí o menino parou. Porque o pai parou. Não, vou mandar mais não. Aí o menino parou. Queria andar de bike ainda? Não, Coutinho? Queria andar de bike ainda? Queria andar de bike? Tá pequenininha? Não queria jogar manobra? Queria ou não? Pô. Eu comprei um prato pra ele. Comprar 16, mano. Ah, muito bom. É isso aí, galera. Isso aqui é a pista de Messejana, certo? Aí se você quiser dar um rolê aqui na pista. Tá ligando no menino. Escavado do menino em São Paulo. Que é isso, mano? Não, mas porque eu mandei encomendar um quadro de tamanho inteiro. Quando? Aí tá vindo aí. Que mentiroso é esse? Ele não encomendou porra nenhuma, viu? Encomendou nada. Aí, galera, é o seguinte, ó. Aqui nas antigas, mano. Tudo a gente ia fazendo, ó. Se você acompanha o canal aqui mais antigo, você sabe que aqui tinha uma jogada de uma quadra pra outra. Já não tem mais. A limpada. A gente fez várias pistas aqui, várias adaptações, caixote, corrimão. Ao longo de um tempo, aqui nunca foi pista, aqui era uma quadra. E a galera pegaram, como tem duas quadras, tinha essa e essa de cima, a galera começaram a alugar essa daqui, botar as coisinhas, botar um corrimão, um canal, um negócio. A galera do skate, a galera da bike. e hoje tem esse projeto aqui, nessa pista, né? Que aqui é Messejana. Mas isso aí, merecia um projeto bem maior, merecia. Pegar mais espaço da colar e tal, mas é o que a gente tem pra hoje. É isso. Aí tem essa quadra aqui também, ó. Que dá pra utilizar ela pra jogar umas manobrasinhas de solo. Muito da hora. E essa é a pista daqui de Messejana. Não foi inaugurada ainda, mas a galera já tá fazendo um corre. Que seria muito da hora, ó. Se essa pista tivesse uma extensão pra cá, pra debaixo dessas árvores, ó. Que aqui em Messejana é um centro. E logo perto da lagoa de Messejana ia ficar muito top. É isso aí, galera. É isso. Isso aqui é a pista de Messejana. Então, galera. É isso aí, ó. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações e bora pra cima, galera. Fica aqui, ó. Com os vídeos recomendados aqui. Assiste também. Se inscreve, deixa o seu like pra ajudar, pra fortalecer gente aqui no canal, hein. Galera, e a promoção vai sair esse ano, sai, hein, galera. Promoção no canal, as premiações já estão aqui. Tudo pra começar a sair a grande, grande evento no canal, galera. Todo mundo, pra todo mundo participar. Bora. Só vou dar um tempo aqui, dar uma organizada, fazer o vídeo de chamada. Aí você ativa o sininho aí na notificação e você vai ficar sabendo por dentro de primeira mão o vídeo do campeonato, beleza? Assiste aqui os vídeos recomendados e bora pra cima, galera. Até o próximo vídeo. Cuida, 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 cuida.